Olá, antes de iniciar esse vídeo, desejo que você e sua família esteja bem e com muita saúde. E para quem é artesã igual a mim, que esteja aí com muitos trabalhos, muitas encomendas e muitas clientes fiéis. Então pessoal, como eu havia dito no vídeo anterior, que eu iria estar produzindo as peças com os dois cones de barbante. E só para corrigir aqui, eu disse que era o barbante caramelo e o barbante cru. E aí olhando aqui, não é o barbante caramelo, é o mostarda. Então aqui está o que tem ainda, para mim tem uma quantidade aqui ainda. E do cru ainda tem bastante barbante, que eu vou estar produzindo mais peças aí. Acredito que no próximo vídeo eu estarei postando o resultado final. Mas já mostrando aqui para vocês o que eu consegui estar produzindo ao longo dos dias aí. Lembrando que eu trabalho fora e isso aqui eu faço nas minhas horas que eu tenho disponíveis. Aqui ainda falta fazer o picôzinho, né, de acabamento no bico. Parei aqui em todas as peças, agora eu vou fazer o picô de acabamento. Aí eu consegui estar produzindo aqui, pessoal, essa passadeira, né, e esses dois tapetinhos. Que será um jogo de cozinha. Fiz a passadeira, os dois tapetinhos. E aqui eu fiz mais dois tapetinhos, né, do mesmo tamanho e o tapetinho maior, que é o tapete da pia. Que aqui vai ser um jogo de banheiro. Aí, desse tapetinho menor aqui, eu vou fazer a tampa do vaso. Que até eu tava seguindo o passo a passo lá do... Do canal lá da Nanda, né, o tapete... Aquele tapete aline lá, né, só que eu tô fazendo diferente. Não tô fazendo com o ponto puff. No lugar do ponto puff, coloquei uma carreira toda em pontos altos. E ficou assim o resultado. E o tapete pé do vaso, eu não vou fazer assim com o encaixe. Porque o pessoal aqui na minha região não gosta muito. É um tapetinho normal. Depois eu vou tá terminando, né, passando os picôzinho aqui em volta. E acredito que vai ficar muito bonito. Então, eu consegui já tá produzindo aí praticamente seis peças. Entre elas, uma passadeira, né. E gostei muito do resultado. E já vim aqui mostrar pra vocês. E no próximo vídeo eu vou tá... Vendo o que eu vou tá conseguindo fazer com o cru aqui, ó. Que sobrou bastante ainda, né. Nem sei quantas peças vai dar pra mim tá produzindo. Mas eu vou produzir o máximo que eu puder. E fiz também aqui, ó, esse... Esse porta... Como que é? Porta guardanapo, né. Aí eu fiz com a flor catavento modificada. Ficou bem grande a flor. Gostei bastante do resultado. E aqui eu fiz com a argolinha de garrafa pet. Eu vi um vídeo aí no YouTube. E fui tentar fazer e deu certo. Ficou, eu acredito... Pra mim ficou perfeito. Só que a primeira, pessoal... Eu deixei até aqui pra mostrar pra vocês. Olha como que ficou. A minha primeira argola. Eu taquei o ferro de qualquer jeito. Sem noção. E ficou assim, ó. Mas aí as próximas que eu fiz já ficaram boas. Olha só. E agora eu não compro mais argola pra tá fazendo. Só vou aproveitar as garrafas pet, né. Porque já é uma economia aí pra gente, né. Isso aqui é um chaveirinho que eu fiz pra mim. Fiz pra tirar a amostra, né. E eu vou tá fazendo vários chaveirinhos assim. Pra tá dando de brinde pras minhas clientes. Eu gostei bastante. E vocês, digam aí o que vocês acharam, né. E já vou pedir pra quem não é inscrito no canal. Que caiu aqui de paraquedas. Que se inscreva no meu canal. Dá um like aí. É... Comenta aí. Porque o comentário de vocês é muito importante pra mim. Vai tá me incentivando a tá postando novos vídeos. E é isso aí. Logo mais eu volto. Com a terceira parte. Que é o resultado final. Que é onde eu vou tá fazendo mais peças aqui. Com esse barbante que sobrou. E tá mostrando tudo pra vocês. É isso aí, pessoal. Beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!